Fala, rapaziada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paula, administrador aqui desse canal. Quero dar os parabéns para o meu amigo Daniel, lá do nosso grupo do WhatsApp, meu irmão. Daniel acertou o bolão ontem sozinho. O cara botou dois para o Botafogo e dois para o Ceará. Aleu, Daniel! Casca grossa! Quero agradecer aqui, cara, do fundo do meu coração, ao nosso gerente de futebol, Túlio Lustosa. Sexta-feira nós entramos em contato com o Túlio Lustosa, pedindo a ele, se fosse possível, fazer uma homenagem no jogo de sábado contra o Ceará, para o nosso Kaique, uma última homenagem. E o Túlio Lustosa, sábado de manhã, entrou em contato comigo e realmente atendeu esse pedido do canal Raiz Alvinegra e fez essa homenagem ao Kaique, lá naquele minuto de silêncio, antes da bola rolar, o nome do nosso querido Kaique, o nosso irmãozinho Kaique, que está nos braços de Deus, foi falado na última homenagem para o Kaique. Túlio, cara, gente boa, me tratou com muito carinho, com muito respeito. Gente boa demais, Túlio, você é fantástico, cara. Muito obrigado. Sinta-se abraçado por toda a galera do canal Raiz Alvinegra, por esse seu respeito e seu carinho pelo nosso tecedor Mirim, Kaique, de apenas 13 anos. Galera, vamos falar do jogo de ontem, né, meu irmão? No vídeo de hoje, nós vamos falar do jogo de ontem. Botafogo 2, Ceará 2, meu compadre. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu gostei do time do Botafogo no primeiro tempo, principalmente da formação que entrou em campo, não muito do Nazário, porque todo mundo sabe, eu não escondo de ninguém, que, na minha opinião, o Bruno Nazário é reserva nesse time. Tá? Ele é reserva do Ronda. Na minha opinião, os dois não podem jogar junto. Essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, show de bola, irmão. Importante a gente se respeitar. Deixa aqui no comentário que você tem uma opinião diferente da minha aqui, ó. Não tem problema nenhum. Mas o Tênios, ele foi ousado, meu irmão. Ele colocou em campo ontem algo que ninguém colocou. Nenhum outro treinador colocou. Ele colocou o meio-campo com muita qualidade. Muita qualidade mesmo. Com o Ronda, o Nazário e o Caio Alexandre. É um meio-campo de qualidade. Colocou dentro de campo ontem um ataque leve, veloz, com explosão, capaz de chegar muito rápido no gol do adversário. Lecares pela direita. Varley pela esquerda. Babi centralizado. Porra, o time ficou muito mais leve. O time jogou muito bem no primeiro tempo. O time partiu pra cima do Ceará, trocando passes, fazendo jogadas. Bruno Nazário, Ronda e Caio Alexandre encontrando espaços. Por quê? Porque o Lecares, o Varley e o Babi não ficam parados. Os caras se movimentam. Os caras dão espaços. Os caras dão opções pros caras poderem tocar a bola. Então, isso facilita a galera do meio-campo. Isso tanto que você pode ver que o pênalti foi uma jogada no qual o Ronda achou o Lecares dentro da área. E eu vou falar uma coisa pra vocês, juizão. Toma vergonha, juiz. Toma vergonha. Precisar de Var pra marcar um pênalti daquele, toma vergonha, juiz. No mínimo, se você achou que foi fora da área, vou aqui entrar na hipótese que você tenha achado que foi fora da área. Tinha que ter marcado falta. Depois o Var iria corrigir. Mas agora, ver uma jogada daquela e não marcar pênalti, na hora, é covardia. É covardia. Tá jogando a responsabilidade toda pra cima do Var. Aquilo ali é a marca do Carl na hora, meu irmão. Não tinha que olhar Var nenhum. Pênalti muito claro. Muito claro. Então, voltando ao jogo aí. O Ronda achou o Lecares ali. O Lecares deu um tapinha na bola. Deu um corte tirando do zagueirão lá. O zagueirão, pênalti claríssimo. Marca da Carl. Ronda bateu o gol. Botafogo 1x0. O Botafogo continuou jogando bem. Só que tomou o empate logo em seguida. Aí eu quero chamar a sua atenção. E quero que você pare pra pensar e analise esse lance. Porque tem muita gente jogando a culpa do gol de empate do Ceará. Nas costas do Kevin. E não foi o Kevin que errou, não, meu irmão. Não foi o Kevin que errou, não. Quem errou ali foi o Marcelo Beneveluto. O Kevin estava na marcação do cara que estava com a bola aqui, na lateral. Quando o cara puxou a bola pro meio do campo, o Kevin veio atrás do cara. Ele meteu a bola lá na frente pro atacante. O Marcelo Beneveluto estava com o atacante. E estranhamente, o Marcelo Beneveluto deixou a marcação e voltou pra dentro da área. Dando espaço pro jogador. E quem teve que chegar pra fazer essa marcação foi o mesmo Kevin que estava marcando lá em cima. Então quando o Kevin chegou pra fazer essa marcação, o cara já estava com espaço. Então o cara deu um tapa pro lado, o Kevin não consegue marcar muito. Chutou e teve a felicidade de fazer um golaço. Mas se o Marcelo Beneveluto não dá aquele espaço, não recua pra dentro da área, vai na marcação do cara diminuindo o espaço do atacante, o Kevin ia chegar na cobertura, o cara não ia fazer a jogada. É só você olhar o lance. Procura o lance na internet aí que você vai ver. O Kevin está marcando um cara aqui em cima. Esse cara lança a bola. O Marcelo Beneveluto está com o zagueiro. Estranhamente ele recua. O Kevin que estava lá em cima chega correndo pra poder marcar o cara. Se o Marcelo já estivesse ali, o Kevin estava na sobra. Então a gente não precisaria de... O cara não conseguiria fazer esse gol. Porque ele poderia até dar o tapa pra passar por um, mas por outro não passava. Porque o Kevin chegou. Então a culpa do gol ali foi do Marcelo Beneveluto, que estranhamente largou o cara, largou a marcação do atacante. Presta atenção no lance e vê se você não concorda comigo. Nós tomamos o empate. Show. Botafogo continuou jogando bem, buscando as jogadas, procurando as jogadas, fazendo o que tem que ser feito, que é empurrar o adversário pra trás. O Tênis botou um time em campo buscando o ataque, buscando a vitória. Nós temos que ressaltar muito isso aqui. O treinador botou um time pra ganhar. Ele não botou um time pra empatar nem pra perder. Ele botou um time buscando a vitória. E o Botafogo continuou buscando a vitória em uma jogada. Onde o Ronda achou o Nazário lá na ponta direita. O que aconteceu? O Nazário botou com açúcar na cabeça do Babi, meu irmão. Que testada do Babi. Testada bonita. Matou o Praes lá no cantinho, no contrapé do Fernando Praes. 2x1, Botafogo. Botafogo voltou pro jogo. 2x1, dominando o jogo. Pênalti a favor do Botafogo. Aí rola a polêmica. Vitor Luiz, Ronda com a bola embaixo do braço. Vitor Luiz pega a bola e bate. Bate, isola. Perde o pênalti. E no segundo tempo, todo mundo já sabe o que acontece. Só que é o seguinte, cara. Eu não vou criticar o Vitor Luiz pelo pênalti perdido. Porque perder pênalti, qualquer jogador que bate, perde. Quem bate pênalti, perde. Se o Ronda continuar sendo um batedor de pênalti no Botafogo, uma hora ele vai perder. O Vitor Luiz já bateu o pênalti no Botafogo e já fez. Caso do Atlético Paranaense, ele pegou a bola, bateu o pênalti e fez. Eu não critico nem o Vitor Luiz por isso. Eu critico o Vitor Luiz porque ele tá mal no jogo. Ele tá mal no time do Botafogo. Ele tá dando muitos espaços. Ele não está chegando no apoio. Ele não está marcando direito. Ele tá sofrendo na questão da marcação. Os jogadores que estão partindo pra cima dele, no um contra um, estão sempre levando vantagem. Na maioria das vezes, levam vantagem em cima do Vitor Luiz. Vitor Luiz está muito mal. E eu acho até que já é hora do Vitor Luiz pegar um banquinho. Colocar o Guilherme Santos lá na lateral esquerda. Porque um banquinho de reservas pode fazer bem pro Vitor Luiz. Vitor Luiz tem que entender que só a vontade dele vir jogar no Botafogo, só o carinho que a torcida tem por ele e o nome dele não é credencial pra ele ser o titular da posição. Ele tem que jogar bola. Ele tem que mostrar dentro de campo e jogar bola. Tá dando muitos espaços. Não está apoiando. Não tem nenhuma jogada do time do Botafogo que sai dos pés do Vitor Luiz. Tá sendo um jogador muito burocrático. Tem muita gente aí batendo no Kevin e tá esquecendo o Vitor Luiz. O Vitor Luiz tem jogado muito mal também, meu irmão. E a gente indo pro segundo tempo, depois que ele perdeu o pênalti, a gente indo pro segundo tempo, o gol de empate dos caras é mais uma atrapalhada do Vitor Luiz que perdeu o tempo da bola, errou o tempo da bola e trombou com o Caio Alexandre e aonde ele deveria estar parado lá marcando, deixou um buraco. Onde o jogador do Ceará entrou e chutou e fez o gol. Se ele não dar aquele bote errado ali, ele estaria lá onde o jogador Leandro Carvalho estava. Então ele estaria marcando o Leandro Carvalho e aquela bola ali, de repente, não seria um gol. Ele poderia estar ali fechando, fazendo a marcação. Mas perdeu o tempo da bola, fez uma atrapalhada e deu essa oportunidade pro Ceará empatar o jogo. Então a gente tem cobrado o Vitor Luiz sim, porque apesar da gente gostar muito dele, apesar dele ter jogado bem o camisa do Botafogo, apesar dele ter aí um crédito com o torcedor botafoguense, já está na hora de a gente começar a cobrar o Vitor Luiz, já está na hora dele pegar um banquinho. E aconteceu aquela tradicional coisa que sempre acontece com o Botafogo em todo o segundo tempo. O time morreu. O time botou a língua pra fora. Nem substituições do Tênis fizeram o time voltar a andar. O Kevin entrou até bem, fez algumas jogadas, fez a jogadinha linda ali, numa passagem do Fernando. Fernando passou, ele meteu uma bola ali, o Fernando rolou pra trás, o Varley veio sozinho, chutou pra cima. Mas, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Lecaros e Varley podem dar caldo nesse time do Botafogo. Os caras não vinham jogando, os caras estão sem ritmo. Imagina esses dois moleques entrosados junto com o Matheus Babil. Nosso ataque ganha muita força e muita velocidade. Tem que continuar dando oportunidade pra essa galera. Esses moleques novos mostrar serviço. Botar essa molecada pra jogar. Eu gostei muito do time no primeiro tempo. Gostei muito da proposta do Tênis na questão do jogo. Só que tem que melhorar essa questão do condicionamento físico. O Botafogo, incrivelmente, bota a língua pra fora no segundo tempo. Morre, não consegue manter o ritmo de jogo. Não consegue manter o nível alto. O Sarrafo lá em cima, nas partidas. Sofre muito no segundo tempo. E a gente precisa resolver essa situação. Ou então a gente tem que fazer 3, 4 gols no primeiro tempo e depois ficar se arrastando no segundo. E não vai conseguir fazer isso. Porque o time não tem qualidade pra isso. Então a gente tem que urgentemente tentar resolver essa questão física do Botafogo pra gente poder conseguir manter pelo menos um nívelzinho razoável no segundo tempo e conseguir vencer as partidas. Tá faltando o preparo físico no Botafogo. Gostei do que vi no primeiro tempo. Deu uma esperança pro jogo terça-feira. E terça-feira eu acredito muito na classificação. Valeu, rapaziada. Bom domingo pra você. Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja, te guarda. Que você fique aí no seio da sua família em segurança. Show de bola. Tomo junto. Valeu. Fui.